Olá, tudo bem com você que acompanha as notícias do Cidade Campo? A Cataratas Agropecuária, que lidera no plantio de soja no sul do Pará, realizou o seu quarto dia de campo na Fazenda Santa Ana. Veja! Dia de campo na Fazenda Santa Ana. Aqui, o cenário é desnumbrante. O estacionamento está quase lotado. Do outro lado, dá para se ver o tamanho do plantio e a beleza da soja. Nós crescemos bastante no Paraguai e nós tomamos a decisão em 2013 de investir no Brasil, em comprar terra, porque lá no Paraguai nós também temos terra, vamos no Brasil. E aí que nós decidimos vir para o sul do Pará. Inicialmente, um pouco assustado com muitas informações que nós tínhamos, mas hoje nós estamos seguros que nós escolhemos o lugar certo. Pela topografia, pela qualidade da terra, pela chuva, pelo valor que as terras tinham naquele momento e também para a logística, está mais próximo do porto. Nós estamos aqui com o pessoal da cidade em campo, prestigiando o dia de campo na Fazenda Santa Ana, do grupo Cataratas. Esse dia de campo recebeu hoje 550 pessoas. O objetivo do grupo Cataratas é desenvolver a agricultura. Meu nome é Fabiano, sou gerente aqui da Agropecuária Cataratas. Queria agradecer imensamente ao público que esteve presente no evento nosso, dia de campo, o quarto dia de campo, Cataratas de Soja. Então foi especial para nós, público participante. Meu nome é Bruno, sou gerente regional da Rural Brasil, no sul do Pará, aqui no Tocantins. Mais uma vez, estamos presentes aqui em Santa Maria das Barreiras, no dia de campo da Agropecuária Cataratas, juntamente com seus parceiros e fornecedores. O Tocantins é o povo, a cidade, e a gente como pessoa, e parabenizar o grupo Cataratas mais uma vez. O que você está achando desse evento? Eu estou achando uma ótima ideia, porque a gente pode aprender várias coisas, e como filha de produtor rural, eu me interesso bastante por isso. Boa tarde, gente, galera da cidade em campo. Eu sou a Carol Alves, sou zotecnista, também sou da área. Quero agradecer a galera da Cataratas pela iniciativa, esse dia de campo maravilhoso. Foi tudo muito lindo. A gente viu aí a grandiosidade dessa soja, né? Então, quero mandar um grande beijo, um grande abraço à Carol Alves. Aquele é o meu amor. 25 anos, a primeira cidade, já fez essa cidade, a minha confiança, a meu chão ensina no meu coração, da pro meu cedão, não quero voltar. Verão madrugada, não passa nada, mas em namorar, eu começo a cantar, Insatisfação, raio não No pé do jantarão, saia pra louvar E vou escutando, o galo errando Sabe, atrasando, não sei o que vai